Música Tu me fizesse uma das tuas criaturas Com ânsia de amar Águia pequena que nasceu para as alturas Com ânsia de voar E eu percebi que as minhas penas já cresceram E que eu preciso abrir asas e tentar Se eu não tentar não saberei como se voar Não foi à toa que eu nasci para voar Pequenas águias correm risco quando voam Mas devem arriscar Só que é preciso olhar os pais como eles voam E aperfeiçoar Haja mal tempo, haja correntes traiçoeiras Se já tem asas, seu destino é voar Tem que sair e regressar ao mesmo ninho E outro dia, outra vez recomeçar Tu me fizeste amar o risco das alturas Com ânsia de chegar Embora eu seja como as outras criaturas Não sei me rebaixar Não vou brincar de não ter sonho, seus o tenho Sou da montanha e na montanha eu vou ficar Igual meus pais vou construir também meu ninho Mas não sou águia se lá em cima eu não morar Tem uma prece que eu repito suplicante Por mim, por meu irmão Dá-me essa graça de viver a todo instante A minha vocação Eu quero amar um outro alguém do jeito certo Não vou trair meus ideais pra ser feliz Não vou descer nem jogar fora o meu projeto Vou ser quem sou e sendo assim Serei feliz Eu quero amar um outro homem Minha pelea